Anotações da Minha Bíblia No texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo o tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Uma grande dificuldade no contexto da igreja é o que diz respeito à oferta, ao dízimo, é porque as pessoas entendem errado, compreendem errado. Primeiro, entendem que Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro porque todas as riquezas do mundo são dele. Segundo, porque elas entendem que o dinheiro é delas. Na verdade, o que tem, tem e o que temos, temos somente pela graça de Deus. Terceiro, é que entendem que o que tem é para benefício próprio, só para si, olhando para o próprio umbigo das suas necessidades. No entanto, o que temos, temos para que possamos compartilhar, para que possamos abençoar. O que você tem é graça de Deus para a sua vida, para poder abençoar a sua família, mas também é graça de Deus para você abençoar outras pessoas e para poder fortalecer o reino dele aqui na Terra. Que Deus te abençoe. Anotações da minha Bíblia